E aí pessoal, matando a curiosidade de todo mundo, resolvi mostrar como é que funciona o esquema da quimioterapia, né? Aqui tá a agulha, aqui fica o meu cateter, a agulha entra direto aqui e aqui é possível ver a pontinha do tubo do cateter que entra na veia chamada subclávea. Aqui tá minha bombom infusora, aqui tá a quimioterapia, com o meu nome aí, dá pra ver. Aqui é soro fisiológico pra evitar dano renal, que com o tempo é relativamente inevitável. E agora eu vou fazer uma geral aqui do meu apartamento. Mesa de trabalho, janela, tem um quadro aqui legal, sofá pra ele ir dormir quando ele vier a me ver. Um criado mundo, um armarinhozinho aqui, telefone, cama com controle remoto, mesinha de café, TV a cabo. Um armário aqui, que eu posso guardar minhas coisas pessoais. Tem até cofre ali se eu precisar. E aqui, a parte onde eu mais me divirto, o banheiro. Aqui, é melhor do que o lado de casa, é maior. Ó, esse é o banheiro. Bom, é isso aí. Tomando quimioterapia já. Já entrou. Até agora, 104 ml. De um total de... 553 ml dessa dose. São seis doses, essa é a primeira. É isso aí. Vou deixar um tchau pra vocês aqui. Eu já juremo. Eu já juremo.